E aí, aventureiros, sobrevivencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos? Galera, hoje eu vou dar um exemplo, né? Vou dar uma... como é que eu posso falar? Umas ideias de como montar uma latinha para o ambiente outdoor, né? Esse daqui eu pensei mais para as experiências que eu já tive, tá? Então, eu escolhi esses itens e coloquei aqui. Jamais para as experiências que eu já conhecia do lugar e terreno. Com certeza, quando você vai para outros lugares, acredito que você tem que ter coisas mais genéricas ou até coisas mais específicas se você vai sempre para aquele determinado lugar. Mas antes, galera, eu queria pedir novamente para vocês se inscreverem aqui no canal, né? Para a comunidade crescer, para a nossa família aqui crescer, né? E já aproveitando e deixando o joinha, já que é um botãozinho ali perto do outro. Já clica ali no se inscrever para aumentar aqui a nossa família. E já deixa o joinha já agora no início, porque eu acho que a dica que eu vou dar aqui vai servir para a boa parte de vocês, se não para todos, cara. Dito isso, galera, quando eu acampava, tem muitos anos que eu não estou acampando, né? Eu nem conhecia ainda o termo EDC, né? Então, eu basicamente levava uma garrafa, que era um cantil, na verdade, né? Era um cantil militar mesmo, numa bolsinha que já veio com cantil. E levava uma faca e o canivete. Eram os equipamentos que eu levava, né? Hoje em dia, a gente está muito mais preparado para isso, né? A gente já leva muito mais coisas. E, assim, é, nos lugares que eu ia, normalmente tinha facilidade para achar comida, ou tinha um quiosque próximo, era algum lugar assim, tá? Então, eu não precisava me preocupar em levar ração ou mantimento, essas coisas, tá? E, quando eu ia para algum lugar que eu tinha que fazer trilha, né? Por exemplo, Ilha Grande. Eu acampei muito em Ilha Grande. Então, para chegar de uma praia à outra, quem conhece, né? Você vai pelas trilhas e tal. Não sei hoje, eu acredito que esteja a mesma coisa ainda. Mas tinha a trilha que era muito fechada até, né? E, assim, eu sempre carregava, né? Da barraca, eu levava... A faca eu deixava lá, mas eu levava o meu cantil com água, porque lá não tem nada próximo, não tem nenhum... Pelo menos as praias que eu ia, né? Não tinha nenhum riozinho ou água potável próximo. Então, eu já carregava o meu cantil com água e levava o meu canivete no bolso. E também uma lanterna, ficava já presa ali na bolsinha do cantil. Já tinha um espacinho, né? Mas, depois de alguns anos, né? Aqui conhecendo os outros canais aqui do YouTube e tudo mais, né? Eu vi o pessoal montando kits. Eu resolvi montar um também, né? Curiosamente, eu não usei, porque desde então eu não acampei mais. Eu estou, basicamente, 100% do meu tempo urbano, né? Mas, eu deixei aqui preparado, né? Para uma eventualidade, ou até se realmente eu resolvesse fazer uma trilha para algum lugar que tivesse mais mata fechada, alguma coisa assim. Ou até se eu viajasse novamente para acampar, tá? Então, eu deixo esse elástico só para dar uma segurada de leve, mas a própria caixinha tem pressão para se segurar. É mais psicológico isso aqui mesmo, né? Vamos ver o que eu tenho aqui dentro. Bom, de cara, assim, né? Vocês já notam um alicatezinho, né? Eu vou começar logo por ele, que ele é bem notável. Vamos dizer assim. Deixa eu tentar tirar. Porque ele está preso, como sempre, eu prendo minhas paradinhas aqui com uns imãezinhos. Eu não sei o quão seria útil, né? Num ambiente outdoor, Mas eu já tenho uns imãezinhos, sempre as minhas latinhas. Então, eu tenho aqui um alicatezinho. Esse alicate foi o que eu falei no meu outro vídeo do Vitorinox Cyber Tools. Eu mandei ele para trocar, ó. Esse é aquele que eu falei. Quando aqui na parte de corte... Deixa eu ver se vai focar um pouquinho melhor. Aqui na parte de corte tem alguma área que está com um micro amassado. Então, quando ele chega aqui, ó. Ele está pegando. Ele fala, tec. Mas, né? Como eu troquei a peça e eles me mandaram, né? O que é sensacional. Até porque eu paguei, né? A peça nova. E paguei essa daqui que veio no conjunto do canivete. Foi ótimo eles terem me mandado de volta. Aqui, ó. Acho que dá para ver aqui, ó. Um micro, 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 micro amassado do cabo de aço que eu disse que cortei, ó. Bem aqui. Ele ficava funcionando perfeitamente. Mas, como eu falei no outro vídeo, fui fazer a manutenção e resolvi trocar. E eles me devolveram. Esse daqui eu botei aqui. Vai que em algum momento, né? Eu preciso para alguma coisa. Vai ser um ambiente outdoor? Vai, mas você nunca sabe. Quando eu falar do meu Vitorinox que eu uso e usei quando eu fui para a Ilha Grande, vocês vão ver que tem ferramentas lá, que é do mundo urbano, vamos dizer assim, né? Mas que eu precisei estando em Ilha Grande. Mas vai que você precisa, sei lá, tirar o Anzol de algum lugar ou fazer algum tipo de trabalho. Eu deixei aqui um alicatezinho que até é bem facilzinho. Não é tão fácil de trabalhar porque não tem o resto do canivete para ter uma base. Mas você consegue se virar muito bem em questão de utilização em pesca, anzol ou qualquer coisa que precise desse carinha. Aqui, dois imãs, né? Que estavam segurando até o canivete. E uma agulha mais parrudinha. Para algum reparo, talvez na barraca, alguma coisa assim. De repente eu podia botar aqui uma agulha menor para a roupa mesmo, né? E talvez linha para a roupa, né? Linha de costura, caso eu rasgasse a roupa na trilha ou qualquer coisa do gênero. Bom, deixa eu tentar descer a câmera para ficar melhor. Ah, ficou show de bola. Eu vou deixando aqui do lado mesmo bagunçado, valeu pessoal? Eu botei alguns arames, como sempre eu coloco algum arame. Esse daqui, novamente, é de cabo de rede, né? Fica dentro do cabo de rede. Então, para você fazer alguma marra, alguma emenda, fica tranquilo. Tem que estar preso num pedacinho de véu, né? Aqui, isso daqui são uns saquinhos plásticos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tipo esses aqui de mercado. Deixa eu levantar a câmera. Não vou mexer na viradinha dela, não. Ó, eu comprei isso daqui, já falei num outro vídeo, ó. Comprei isso daqui, que é um canudo com esses saquinhos de mercado que você ensaca as frutas. Isso aqui eu utilizo para várias coisas. Principalmente para minha coleção de gibi. Eu pego aqui e boto o gibi de dois em dois, né? Sei lá, número 661 e tal. E fecho com durex, que é para deixar o gibi guardadinho, sem pegar poeira. E fica melhor preservado, né? E aí eu peguei alguns saquinhos. O intuito, eu acredito, precisa de coletar água, né? Precisou, não tinha uma garrafa. Qualquer motivo, precisei coletar água e queria um outro recipiente, alguma outra coisa. Eu botei aqui, acho que dois saquinhos daquele dali, dobradinhos, para ficar bem apertadinho. Clips. Aqui, ó. Dois clipszinhos, desses que normalmente sempre andam comigo. A utilização dele vai do que você precisa, vai da sua imaginação. Uma vela, dessa de aniversário, foi da minha filha, né? Eu pedi para ela, ela me deu. Coloquei aqui no meu kitzinho. Aqui a gente tem um pouco de luz, né? Você acender, vai ter uma luzinha e tal. Se bem que eu vou estar sempre com a minha lanterna. Isso daqui fica guardado onde tem uma lanterna, mas iluminação e a própria cera dele, né? Posso derreter para fazer uma isca de fogo ou qualquer coisa que precise. Isso daí, a galera já está cansada de saber de outros canais. Então, uma velinha dessa de aniversário cabe perfeitamente aqui. Aqui eu tenho uma mini lanterninha. Deixa eu ver se consigo tirar ela. Uma mini lanterninha, é da Stek, ó. Essa lanterna, ela já saiu de linha, tá? Esse modelo aqui, eu já tive uma outra há muitos anos atrás. Nesse modelo assim, era maravilhosa, tá? E eu acabei quebrando de tanto usar e tal, não sei o que. Mas aí comprei essa daqui achando que fosse ser a mesma coisa. Adoro a Nautica, adoro os produtos da Nautica, adoro a Stek. Mas esse projeto aqui não foi muito bom deles. Eles não souberam estruturar muito bem, tá? Ela é muito fraca, dá muito mau contato. Tá com pilha, não ilumina muito, né? Mas, ainda assim, se você tá numa emergência, né? Que isso aqui é o kit de emergência. Você tá numa emergenciazinha, precisa olhar, precisa fazer, sei lá, um curativo. Precisa mexer em alguma coisa. Você tem uma pouca, mas tem uma iluminaçãozinha aqui. Backup, né? Como eu falei, onde esse cara vai, fica uma lanterna. Então, tem aqui uma lanterninha da Stek. Não tá mais em linha, mas deixei ela aqui. Aqui, também preso com um imã, é linha. Esse daqui, deixa eu olhar de perto. Esse daqui não é fio dental. Fio dental, normalmente eu boto fio dental, né? Vocês já viram nas minhas outras latinhas, fio dental. Mas isso aqui é linha de pipa, linha 10 de pipa. Tinha aqui, ó, largada aqui em casa, em algum lugar. Peguei, botei aqui no carretelzinho. Então, em caso de precisar fazer algum remendo, amarrar alguma coisa. Até o remendo numa barraca ou na roupa, ele serviria, tá? Mas é mais pra amarração mesmo, né? Que eu pensei em botar ele aqui. Então, ficou aqui linha 10 de pipa. De repente, se acabasse, se eu precisasse trocar, eu colocaria fio dental. Esse é aquele isqueiro que eu sempre falo com os amigos lá do Instagram. Eu sempre dou a sugestão. Que é o isqueiro Cricut Mini. Esse isqueiro aqui, ele é mais fininho que o bique, tá? O bique branco, ele é transparente. Você consegue ver o nível do gás. Mas esse daqui é mais fininho, né? O bique é um pouco mais gordinho. Então, pra acomodação, ele é muito melhor. Muito melhor. E esse daqui eu comprei e deixei ele aqui na latinha. Botei aqui uma borracha, né? Serve como combustível pra acender fogueira mais fácil e tudo mais. E aqui tá segurando pra não apertar aqui a saída de gás, tá? Então, um isqueiro Cricut Mini, né? Aqui, Silver Tape, né? Silver Tape, todo mundo tá cansado de saber. Ela tá enrolada num pedacinho de palito de sorvete. Mais uma borrachinha pra questão de fogo e tudo mais. Mas aqui ela não tá servindo pra absolutamente nada. Foi só pra guardar ela mesmo. Questão de fogueira, alguma coisa assim que precise, combustível, né? É bem outdoor mesmo. E a Silver Tape, você faz vários tipos de remendo, né? Com essa beleza que é o nosso principal equipamento aí da galera que monta a kit. Um OB. Esse aqui tá fechado. É normal, tá? Não tá com parafina nem nada. Eu deixei ele bem ainda no lacre original e tudo mais. É basicamente algodão compacto, né galera? Então, também mais uma forma de isca de fogo. Tem a galera que abre, bota ele embebido em parafina ou vaselina ou algo pra melhorar na forma de acender. Mas eu realmente não quis abrir. Como ele tá bem lacrado, mas quem tiver mais paciência que eu, quem vai realmente pro mundo outdoor mesmo, né? De repente, não custa nada. Você abre, coloca ele, derrete uma vela, pega vaselina líquida e compra e tal. Deixa ele embebido na vaselina. Depois, se não couber aqui de volta nessa própria paradinha dele, né? O plastiquinho dele. Envolve em plástico filme mesmo e deixa ele compactozinho assim, desse jeito e tal. Perfeito aqui pro nosso kit. Aqui, eu tenho mais alguns clipses e mais algum daqueles saquinhos, tá? Novamente, coletar água ou qualquer outra coisa que você tenha ideia que vai precisar desse saquinho. Botei mais um pouquinho de saquinho aqui. Aqui, galera, eu coloquei um mini kitzinho de pesca. Aqui, ó. O que eu tenho aqui dentro? Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu fechei com o durex. Eu nunca me entendo direito aqui com a câmera, né? Vocês estão vendo, eu vou aprender. Eu vou aprender, galera. Eu vou ficar bom nisso. O que eu botei aqui nesse saquinho ziplock? Novamente, carretilhazinha de máquina de costura, né? Nylon. Aqui, ó. Alguns metros de nylon pra pesca mesmo. Alguns anzóis. E chumbada pra fazer peso, né? Uma chumbada aqui pra fazer peso. Os anzóis estão presos numa fita, né? Pra não furar. Abri a fita assim. Coloquei os anzóis e fechei ela por cima. Ficou aqui. Eles não furam. Tem quantos aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver. Um, dois, três, quatro. Acho que tem quatro anzóis aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não, tem cinco. Tem cinco anzóis. Um, dois, quatro, cinco de chumbada e alguns metros de nylon pra você montar em pontos diferentes e tal a sua pesca, né? Tentar, se precisar, conseguir um pouco de alimento. Aqui eu tenho dois remédios pra ansiedade, né? Já falei. Eu sempre tenho nos meus kits ansiolíticos, né? Já falei que eu tenho problema de ansiedade, então boto aqui. Eu tenho aqui um sachezinho de sal pra temperar o peixe que eu vou pescar, porque eu sou bom pescador pra caramba. Não, brincadeira. De repente você precisar fazer, se você tiver problema de pressão ou precisar fazer alguma coisa de soro, alguma coisa desse gênero, pode utilizar um pouco do sal que você encontra em restaurante ou compra as caixinhas com esses sachezinhos separados, né? Eu tinha açúcar também aqui, eu tinha um sachezinho da União, mas eu acho que ele arrebentou algum tempo atrás. Como eu não tenho viajado, como eu falei, né, pra acampar nem nada, eu não repus e fiquei com medo que estourasse de novo. O sal, ele fica bem compacto, né, e o sachê é bem pequenininho também, mas o açúcar não, ele ficava aqui por cima, né, e nessa de apertar eu lembro que ele estourou. E aí eu limpei e eu falei, bom, quando eu for, eu sempre reviso os meus equipamentos e eu vou repor o sachezinho de açúcar, né, se um dia eu voltar a acampar e tudo mais, quando eu for acampar. Aqui dois, é, duas daquelas toalhinhas com álcool, álcool isopropílico 70, né, também pra fazer fogo, né, ou até limpar a lâmina. Você vai limpar a lâmina da sua faca pra cortar um peixe, você vai limpar a lâmina da sua faca pra fazer, ou então o seu, a sua pinça pra fazer, tirar um espeto que entrou no seu pé, ou qualquer coisa do gênero, né. Tem aqui dois sachezinhos de álcool e duas abraçadeiras pra prender qualquer coisa que você precise numa hora de uma emergência. Então, galera, esse vídeo é um vídeo bem simplesinho, até que ele ficou longo, eu não imaginava que ele fosse ficar tão longo aqui, mostrando um kit que eu montei pra deixar aqui, ó, tá até aqui, ó, pra deixar ele ficar guardado aqui no meu cantil. Aqui já tem mais coisas, mas antigamente eu viajava só com cantil, uma lanterna aqui e o meu canivete no bolso, tá. Aí agora eu montei e deixei ele guardado aqui, nessa areazinha. Aqui também tem uma pederneira, ó, aproveitar que já tá aqui, eu vou mostrar. Aqui tem uma, não, aqui é o isqueiro, ó, tem o isqueiro grande aqui e a pederneira acho que tá aqui, ó. Aqui tem uma pederneirazinha com aquela barra de magnésio. Então, então é isso, galera. Fica aí a dica, fica aí ideias pra vocês montarem o kit na latinha outdoor, né, cada um sabe o que colocar na sua. Acho que a minha atenderia perfeitamente os locais que eu já viajei, os locais que eu já fui. E eu peço novamente pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra dar aquela força, né, pro canal crescer e eu continuar fazendo vídeos e trazendo dicas. E até a próxima, galera. Epa, peraí, meu joinha ficou muito longe, não? Eu vou refazer esse. Até a próxima, galera. Um abraço.